Desculpa, desculpa entrar nesse assunto, eu sei que, como a senhora falou, que é impossível falar isso sem ser dor. Mas, para deixar claro, como a senhora disse que existe abuso, que não são penetrações e tal. Esse abuso que a senhora sofreu uma madrugada inteira, foi de que forma? Não de forma detalhada, mas o que foi? Você não bate bem na cabeça, não, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, gente, você é cheio de falar, tá? Não, peraí, calma, vamos com calma. Não é, eu estou calmo, mas só para deixar claro para as pessoas. Vamos colocar dentro aqui das categorias mais técnicas. Abusos sem toque físico e são puníveis por lei. Gente, hoje, inclusive, pela internet, estão acontecendo abusos sexuais, exploração sexual de menores. Inclusive estupro, hoje a categoria estupro virtual, ela já é um tipo penal, pode ser pela internet. Lugares mais perigosos para crianças e adolescentes, dentro de casa e no quarto. O lugar mais perigoso do mundo para um adolescente hoje é o quarto. Se você duvida, vai ver lá a matéria que passou no Fantástico, sobre como eles estão usando o Discord, as plataformas, atrocidades acontecendo. Não vamos entrar nessa pauta, tá? Nós vamos falar, voyeurismo, olhar, mostrar, o exibicionismo, quando a pessoa tem a tara de ficar mostrando. Ou a tara de ficar olhando a criança ou tomando banho, sabe? Ou pelada. Então, não existe o contato físico. Existe o, por exemplo, falar, inclusive verbalmente. Ficar erotizando a criança com falas. Expondo ela a falas sexuais de que ela não tem nenhum domínio. Expor a criança a pornografia. Expor a criança, colocar a criança para assistir a um ato sexual. Expor ela a um material pornográfico. Não envolve o toque físico, mas é crime. Com o toque físico, então, vai molestação, toques, o oral, o estupro, necessariamente. Seja anal, vaginal, o oral, o estímulo, etc. Tudo isso é... É, entra dentro do abuso, o assédio, o abuso. Como mulheres. Gente, mulheres têm... Eu não vou, assim, entrar em detalhes o que você perguntou. Mas eu acredito que as pessoas... Não, dentro do que a senhora já falou aí, já deu para ter uma noção, mais ou menos. Mulheres têm dedos e mulheres têm boca. Eu acho que eu não preciso ser... Não, a sua explanação anteriormente já deu para ter uma noção, né? Não, é tão bom para informar as pessoas que abusam. Tem muitas pessoas que acham que eu não fui abusada. Por quê? Porque só passou a mão em mim, só me estimulou os genitais. Isso também é abuso. Tem mulheres que acham que abuso também, é só que não me penetrou, então não fui abusada. E elas seguem com trauma, negando... E aí, porque elas não sabem. Foi abuso, entendeu? Então, assim, no caso do meu caso, assim, especificamente, a gente estava sendo cuidada, eu e minha irmã, né? Por umas pessoas que meu pai e minha mãe tiveram que ir para um compromisso. E, de noite, a gente foi dormir com essas pessoas, elas foram cuidar de nós. Eu estava, inclusive, em compromisso de igreja. Então, para a gente não ficar sozinha, etc. E, assim, gente, imagina se você hoje tem dificuldade para entender, imagina eu com quatro anos. Eu levei 43 anos para ter coragem de falar, inclusive porque ninguém falava. Depois que eu comecei a falar, eu tive coragem de falar, muitas mulheres me procuram. Nós temos que quebrar isso. Por quê? Uma pessoa chegou em mim e falou, nossa, eu nunca ouvi ninguém falar. E eu achava assim, meu Deus, eu devo ser muito mais suja, eu sou nojenta do que todo mundo. Porque isso não acontece com ninguém. Porque aconteceu comigo, ninguém fala disso. Nunca ouvi ninguém falar que uma mulher abusa. E essa menina foi estuprada por uma mulher. Com um objeto. Mulheres também usam objetos, gente. Violações podem ser feitas de várias formas. Então, muitas mulheres abusam isso, inclusive mães abusam. Eu atendi o caso de uma menina que a mãe dela fazia sexo oral nela. Todos os casos que eu atendo, gente, 99% estou falando de pessoas do âmbito evangélico.